Hoje vamos aprender um delicioso suco rico em eletrólitos, incluindo potássio, magnésio e sódio. Então venha descobrir todos os benefícios desse suco natural. Então para esse suco eu vou estar utilizando aqui um pedaço de melão e também um coco, vamos usar a água de coco. E quais são os benefícios desse suco natural? Começando com o melão, o melão é uma fruta altamente hidratante, composta por cerca de 90% de água. Isso faz dele um aliado ideal para a hidratação, especialmente em dias quentes ou após atividades físicas. Já o melão também é rico em vitaminas essenciais, como vitamina A e C, e minerais como o potássio, que são cruciais para o funcionamento adequado do sistema imunológico e para a saúde da pele e dos olhos. Já a água de coco, conhecida por ser uma das bebidas naturais mais hidratantes disponíveis, complementa o melão com sua rica composição de eletrólitos, incluindo potássio, magnésio e sódio. Esses eletrólitos são essenciais para manter o equilíbrio dos fluidos do corpo, melhora a circulação sanguínea e evita câmbras musculares. Além disso, a água de coco é uma fonte natural de antioxidantes, que ajuda a combater os radicais livres, reduzindo o risco de doenças crônicas. Ao unir o melão com a água de coco, obtemos uma bebida que não só satisfaz a sede, mas também ajuda na digestão devido à presença de fibras e enzimas que facilitam esse processo. A combinação também pode ser uma ótima aliada para quem busca o controle do peso, pois é baixa em calorias e rica em fibras, proporcionando uma sensação de saciedade que pode evitar o consumo excessivo de alimentos. Outro aspecto notável é o papel dessa bebida ao cuidado com a pele. A hidratação promovida pelo suco ajuda a manter a pele saudável e hidratada, enquanto a vitamina C e outros antioxidantes protegem contra os danos dos raios UV e contribuem para uma pele mais jovem e radiante. Por fim, consumir o suco de melão com água de coco é uma maneira deliciosa e natural de nutrir o corpo, revitalizar a mente e melhorar a saúde geral, tanto para começar o dia com energia como para se refrescar após um dia cansativo. Essa bebida é uma ótima escolha que une sabor e saúde a cada gole.